Olá, professores. Eu sou Carla Mara, sou professora da Rede Estadual de Ensino e também estudante de Ensino de Tecnologia. Hoje eu trouxe uma super dica para vocês sobre como construir suas atividades no Google Docs, que é uma ferramenta que a Google disponibiliza na plataforma Crest Room. Quando você criar uma atividade, vai aparecer essa interface aqui para você, da atividade que você vai estar criando. Aí você vai clicar aqui no botão Mais Criar. Quando você clicar aqui, vai aparecer as seguintes opções para você. Documentos, que é similar ao Word da Microsoft. Apresentação similar a PowerPoint. Planilha similar ao Excel. Desenho similar ao Paint. E formulários, que é uma ferramenta muito boa da Google para você estar criando seus testes. que eu vou fazer um vídeo relacionado somente a esses formulários, que é o Google Forms. Aí você vai selecionar documentos, que você vai ser direcionado para uma outra página, que vai abrir com essa interface aqui. Observem que aqui em cima, onde eu destaquei aqui de vermelho, tem todas as ferramentas bem similares ao Word. Arquivo, editar, inserir, formatar. E aqui também, uma outra parte de ferramentas, também para você estar fazendo a edição do texto. Então, esse arquivo aqui é de editar texto. Eu coloquei algumas observações aqui. Então, escreva as perguntas e deixe o espaço para o aluno responder. Sem linhas. Então, quando você for colocar as suas questões, você não coloca a linha para ele escrever em cima, não. Porque se for um arquivo para ele editar, quando ele for escrever, vai desconfigurar muito o arquivo. Quando você colocar figuras, coloca a figura assim. Você coloca a pergunta, coloca a figura, e depois a pergunta para que ele possa responder depois da figura. Porque se ele começar digitando aqui antes, a figura vai descendo e vai desconfigurando o texto. Nesse momento, é importante você usar questões nas quais o aluno responda sem desconfigurar o texto. Então, por isso que eu estou chamando a atenção para isso. Um outro tipo de questão também, que é bem legal estar construindo aqui nessa atividade, é a questão de VOF ou de marcar. Então, aqui eu coloquei duas opções para colocar VOF. Isso aqui também não desconfigura tanto, facilita tanto para o professor quanto para o aluno. E questões de marcar também são ótimas opções, porque a gente tem a ferramenta aqui, o aluno pode selecionar. Ele pode vir aqui e usar essa ferramenta e passar em cima da resposta que ele acha que é correta. Então, também não irá desconfigurar o texto. E escolha a opção editar, para que o aluno possa responder no próprio documento. Pois bem, professor, se a atividade for para o aluno responder no próprio documento, você vai escolher a opção o aluno pode editar. Agora, se for um tipo de documento que o aluno vai baixar, responder, criar um arquivo anexar e enviar, você não precisa estar colocando essa opção. Então, na próxima página, depois disso, você já pode fechar essa página, que lá nas atividades já vai estar aqui. Você não precisa salvar. O Docs salva automaticamente. Você pode ir lá, fechar normalmente. Vou voltar aqui. Você salva normalmente. Aqui já está a atividade que você acabou de criar. O documento. Aqui você vai fazer as configurações normais, ou se você vai programar atividade, ou se você vai só criar. Vai colocar para que turma, para quais turmas, qual o valor, a data. Isso aqui também é muito importante o tópico. Qual disciplina é essa atividade? Então, você vai lá e seleciona a pastinha da sua disciplina, que eu já fiz um vídeo anterior sobre o tópico. A importância de criar um tópico. Ok, professor? Então, hoje era essa informação que eu queria trazer para você. Tenha um bom trabalho. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E não esquece de dar o seu like. Se inscreva.